O que você vai fazer agora? Tomar banho e sujar nossas toalhas? Mas, senhor, eu bati na porta e achei que disseram, pode entrar. Então eu entrei, vi a comida e como eu não comia nada, quase, quase três dias, eu achei que... Pobrezinha! Os pais dela morreram e a coitadinha não tem ninguém. Bem, eu não queria, eu não queria arrancar a sua cabeça, mas você não deve entrar na casa de ninguém sem pedir licença. Eu sei, senhor. Bem, está bem, está bem. Vamos lá perto da larela. Venha, venha, venha. É tão gostoso. Ursinho, o que estamos fazendo? Estamos sentados junto à lareira. E então ninguém vai acender o fogo? Fogo, fogo, fogo! Nós não gostamos de fogo, é muito quente e incontrolável. Você pode ficar chamuscada. Poderia ficar queimadinha. Não, o fogo não é importante. O importante é... O importante é estarmos juntos e felizes e... E sem nenhuma fumaça. Era uma vez um reino muito, muito distante, lá no paraíso, onde vivia... Parece que os três ursos acreditaram que ela era órfã. E como eram bons, tentaram fazer cachinhos e se sentirem em casa. Arrumaram uma cama e mamãe ursa até leu uma história para eles.